é isso aí mais uma partida estágio do vídeo agora nem escolho mais o centro que eu queria só ter uma partida no centro só para mostrar mas o centro é bem ruim então eu não escolho mais o centro não caçadores foram vistos na área fique alerta e cuidem-se os relatores mostram que é caçadores na área e eu acho que a próxima partida eu jogo com arco eu joguei muito pouco com arco tiraram a caixa dali no meio vou tirar daqui também está ali embaixo droga Tá bem calmo agora. Eu só partiu. Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Espere. Eu devia estar correndo. A gente tá do lado, eles devem estar do outro. Os dois não voltam. Opa. O cara atirou do nada. Um a menos. Ele morreu. Dois. O cara morreu. Não, não morreu não. Mata ele, cara. Matou? De boa, eu consegui dois. Eu acho, né? Ou será que não contou? Eu acho que contou. Ah, não sei. Puxa um motriz. Atenção. Ué. Aquele cara que eu tava morreu. É, eu vou embora. É, eu vou embora. Cá. 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 Eu vou distrair ele aqui. O cara pega ele por trás. Vagabundo, atenção. Boa, velho. Boa, velho. Olha. Parece que meu... Acho que meu headset acabou de apitar de novo. Essa coisa sempre acontece. Nunca sei que às vezes acaba... Fui atingido. Galera. Galera. Acorda. Ele vai vim, ele vai vim. Cuidado, bomba de fumaça. Olha, velho. Eu posso costurar você. Valeu. Te devo uma. Eles estão usando fumaça. Onde que tá esses caras? Porrada. Bomba armada, atenção. Cascado. Boa. Devia fazer isso, mas eu tô com algo. Tá com medo. Tá com medo. Cadê? Vira, cara. Cadê a galera? Maneira. Tô sozinho essa porra. Eu vou embora. Putz. Nossa, como é que eu tô vivo, cara? Ai, não morre, cara. Ai, que sonho. Nossa, velho. Vou pegar esse aqui. Terminado. Saiu. Vai, vai. Pô, eu vi um cara correndo ali. Pô, o cara tá sozinho. Ele não pode sozinho assim. Ué, parece. Desce. Vagabundo aqui. Matei um. Matei, velho. Ele morreu. Vai, galera. Eu marquei os caras. Caçador, atenção. Morreu. Morreu. A gente tá... Parece que a gente tava dando uma lavada nos caras. Só quatro na frente. Um beijo matou dois aqui. Parece que só conta quando os caras renascem. Terminado. Fique a tempo. Tô esperando. Os caras tão ligando. Lag. Cuidado, escoveiro. Vai, joga, porra. Estou ferido. Matei um. Um vagabundo a menos. Os caras pegam esse... Os caras pegam por trás do corte, galera. Vagabundo! Eu acho que eu tô... Peguei você. Cobre aí, galera. Aguente. Eu posso costurar você. Não. Cascador ali! Ah! Nossa, moleque. Ah, o cara tá ali embaixo. Cor... Ah! Vamos, velho. Car... Porra! Já saiu alguém do nosso time. A gente tá ganhando. Preciso de um minuto. Terminado, saio! As vezes ele caiu, né? Eu tô indo bem. Eu ainda tô... Metade, praticamente. O suprimento. Vai! Caçador! Estou ferido! Caçador! Vagabundo! 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 Atenção! Vagabundo! Atenção! Atenção! Nossa, tô noscendo rápido! Não, 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 não. Os caras jogaram 2 Não tinha necessidade né? Os caras chegaram perto Agora eu vou demorar Eu demorei muito pra... Demorei não Deminado Morri muito rápido Ele morreu Morreu Cuidado Não ganho né? Tá uma floca que não ganho né Vamos... Acabando... Cacete essa puta Estamos quase, continuem assim Eu cuido de mim Eu cuido de mim Cacete 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 Não sei se vamos aguentar... Estamos perdendo muitos homens Cacete 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 Vamos derrubar eles Foi atingido Cacete Preciso de remédios, me dá cobertura Estão usando fumaça! Estão usando fumaça! Eu cuido disso Estamos Ascente Cacete 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 Há Cacete Cacete Fui atingido ! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.